Bom dia, bom dia. Tem uma coisa que eu não gosto é de futebol. Ah, meu Deus do céu. Você gosta de futebol, Dedé? Não? É? Gosto? Dudu, gosta? Dodô? Hã? Dadá? Rapaz, não gosto mais de futebol, não. Que coisa, né? Que coisa. Pera aí o título pro Corinthians. Já entregaram pro Corinthians. Santos me perde 2x1 dentro de casa. O Palmeiras leva de 3. Que que é isso? Olha, não põe mais nada pra falar de futebol aqui, viu, Renata? O meu cabelinho cacheado. Você para com isso? Não quero mais falar de futebol. Aí coloca aqui. Ah, dá um alô pra todos os corintianos. Porque nós já... Rayane, pode parar com isso. Não vamos falar mais de futebol. O programa é do bem. Não é pra falar dessas coisas aí que anda perdendo pra tudo quanto é lado. Nem sei da onde esse time do Santos. Deve ser da onde? É lá da Vila? Se é da Vila, precisa melhorar muito, muito. Bom dia, gente. Bom dia. O Ben na hora está chegando. Olha, e hoje eu já vou começar o programa assim, ó. Quero pedir a sua participação. Atenção você que está no WhatsApp, você que está no Face. Olha a pergunta que eu vou fazer. Olha a pergunta que eu vou fazer. O que você faria se recebesse a notícia que nunca mais iria andar? O que você faria? Veja só por que que eu estou fazendo essa pergunta. Roda. Hernandes, eu voltei a fazer academia e confesso que estou cheia de dores. Mas até vergonha de falar isso, porque a história de hoje é de muita superação. Nós vamos mostrar o Rafael. Ele sofreu um acidente em 2007 e, segundo os médicos, poderia nunca mais voltar a andar. Mas ele não se conformou com esse diagnóstico e mostra uma história de fé e superação pra gente. É daqui a pouquinho, no Bem na Hora. Ok, Viviane. Já, já você traz essa matéria emocionante pra gente. Mas você que está em casa, mande a sua resposta para as nossas redes sociais. Pelo WhatsApp, pelo nosso Facebook e venha fazer o programa comigo. Olha que bacana. Venha aqui, venha fazer o programa com a gente. Porque nós vamos contar a história desse jovem. Saber como foi o acidente. O que ele pensou na hora que recebeu a notícia de que os médicos falaram, ó, você não vai andar mais. Gente, olha só. E o que é que motivou o Rafael a sair da cadeira de rodas? Mais uma história de superação que o Bem na Hora traz pra você. É daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Tá bom? Mas agora é hora de fazer o convite do bem. Gente, olha só. No próximo dia 24 de novembro, eu, 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 Marcelo Casagrande, Mira Filizola e todos os apresentadores do SBT Interior estaremos no comando de um programa super especial, ao vivo, com mais de três horas de duração, direto do Teatro Paulo Moura, dedicado à ACD de São José do Rio Preto. Venha participar com a gente. Alô, pessoal de Rio Preto. Vamos fazer parte da plateia do Bem. O valor é 10 reais. Aí você paga no ingresso 10 reais, é um ingresso solidário, e esse dinheiro vai ser doado à ACD. Olha só, o programa terá participação dos artistas regionais que se uniram a esta causa. Com certeza será um programa repleto de emoção, de solidariedade e de entretenimento. Nada melhor, né, gente? Para mostrar que existem, sim, pessoas do bem, como eu, você, preocupados com o próximo. Ame o próximo e compartilhe a esperança. SBT do bem. SBT do bem. Bom, e agora vamos aqui para a nossa matéria. Quem nunca quis jogar a toalha? De repente se sentiu cansado, com dores, incapaz de vencer um obstáculo, hein? Aí eu aproveito para fazer mais algumas perguntinhas para você. O seu problema é grande. Comparado ao quê? Com o personagem da matéria de hoje, nós conseguimos destacar uma lição importante. Tudo depende do ponto de vista. É a história do Rafael, jovem de 28 anos, que deveria estar numa cadeira de rodas. Mas com muita fé, com dedicação ao esporte, ele contrariou os diagnósticos de todos os médicos. E voltou a andar. Roda a matéria. O protagonista da história de hoje não poderia ter outro nome. Rafael. O significado vem do hebraico e quer dizer curado por Deus. E o jogo de simbologias positivas não para por aqui. Quem vê o jovem treinando na academia ou correndo de bicicleta, não consegue imaginar o quanto isso tudo é sinônimo de vitória. Superação e fé são duas palavras que definem bem a vida do Rafael. Depois de um acidente de moto, ele poderia nunca mais voltar a andar. Mas não se conformou com o diagnóstico dos médicos e acreditou numa recuperação. Como é que foi esse acidente, Rafael? Eu tive esse acidente em 2007, tá? Sozinho mesmo. Caí na queda de mau jeito e tive uma lesão na coluna. Tive uma lesão medular na altura do peito. E tive o diagnóstico de que eu tinha ficado paraplégico. Que não tinha como reverter a situação da lesão, né? Acordei bem na hora. Pensei que estava tudo bem, mas não estava. Fui acordar vários dias depois. Porque é uma coisa assim que você não sente dor, né? Como ele corta a sensibilidade, eu não tinha dor que eu pensava que estava tudo bem. Na verdade, era porque eu já não estava sentindo mais nada, né? Por isso que não tinha dor. Mas desde o primeiro momento, desde o primeiro fisioterapeuta que me atendeu, quando eu acordei na Santa Casa, que é o Oswaldo, aqui de Aracatuba, sempre foi uma pessoa muito positiva. Nunca me prometeu nada. Nunca me falou que eu ia voltar a correr, que eu ia ficar do jeito que eu sempre fui. Mas também sempre me motivou muito. Sempre incentivou, falou que eu tinha condição de fazer. E todos os dias, por mais que sentisse dor na fisioterapia, me fazia chegar no limite. E assim eu estou até hoje. Rafael tem 28 anos de idade. O acidente foi há cerca de 10 anos. O jovem chegou a fazer tratamento em Brasília. E o porte de atleta pode ter sido um fator importante para que ele se destacasse em relação aos outros pacientes e conseguisse a recuperação, que contou muito com o esporte. Eu comecei a praticar esporte de forma regular com 11 anos de idade. Comecei a treinar handball com 11 anos de idade. Assim foi até os 18. E com uma pessoa muito rigorosa. Rigorosa demais para quem estava treinando crianças de 11 anos. Mas hoje eu sou da opinião, da seguinte opinião, aquilo que eu acabei de te falar. Essa pessoa também teve importância na minha recuperação. Então tudo na vida da gente é uma lição. Se eu não tivesse ouvido essa pessoa com 11 anos de idade e cuidado menos da saúde, talvez eu estivesse aqui hoje, mas não nessa condição. Ou não estivesse. Verdade, você tem razão, Rafael. Você vê isso aos 11 anos de idade, aos 11 anos de idade. E você, só para a gente colocar aqui um comentário de que todos os exames do Rafael diziam que ele não andaria mais, não teria mais jeito. Ele estaria paraplégico, não tinha como. Não tinha como. Tanto é que ele procurou tratamento em Brasília, Ele fez tudo, né, ao longo de todos esses 10 anos aí. E de repente conseguiu buscar força no esporte para continuar andando. Você viu? Dando volta de bike aí, que coisa, gente. Impressionante. Isso pelo esporte, pelo esporte. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar um pouco mais dessa superação de tudo que ele fez para chegar onde ele chegou. Uma pessoa que podia estar com uma cadeira de rodas hoje. Você viu que conseguiu dar a volta por cima. Que história de vida, hein? Que história de vida. Bom, deixa eu ver se tem gente que já me respondeu a nossa pergunta do dia que é O que é que você faria se recebesse a notícia de que não iria mais andar? Alguém chegar para você, o médico chegar para você e falar Ó, você não vai mais andar. Você não vai mais andar. Meu Deus do céu, o que faríamos, hein? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pelo Face, mandando um bom dia para a Dersilha. Muito obrigado. Elidio. O Elidio disse, olha, eu procuraria um profissional. Essa é a resposta do Elidio. O Dinho Cavalcante, bom dia. A Má Silva, ela manda aqui, ó. Bom dia. Deus sabe de todas as coisas. Aceitaria com muita tristeza. Mas a fé é acima de tudo e lutaria para poder fazer de tudo para andar novamente. A fé cura a gente. A fé cura a gente. Legal, bacana. Luiz Antônio, bom dia. Cristiano, bom dia. Ah, Deus e os médicos. Deus é o médico dos médicos. A cura vem de Deus. É só pedir com fé e com esperança. E a Cirlei também. Muito bom dia para a Cirlei e para a Sueli que estão falando aqui com a gente. É isso. Eu acho que você tem razão. Tem razão. A gente tem que ter realmente muita fé. E ser uma pessoa otimista. Entender que tudo pode não estar perdido do jeito que a gente pensa. Que a gente pode procurar uma melhora, como é o caso do Rafael. Tá bom? Vou dar uma pausinha aqui no Bem na Hora, porque chegou aquele recadinho da Color Mac para você. Agora vamos falar de facilidade. Lavadoras automáticas Color Mac de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e conta com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água de enxágue para lavar a sua lavanderia, o seu quintal. Contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas, porque na minha casa usamos lavadora automática Color Mac. Você, lojista, preste atenção nesse recado. A Color Mac está com uma novidade na linha de cozinhas em aço, que vai fazer a diferença na sua loja. É a linha Lebron. Olha que cozinha linda, gente. Beleza aliada com a qualidade Color Mac. Ah, e agora com muito mais espaço interno. Para você que procura uma cozinha em aço, com qualidade, gavetas 100% em aço, com maior aproveitamento de espaços, corrediças telescópicas que deslizam facilmente e puxadores parafusados, gerando firmeza e resistência. Procure a linha Lebron da Color Mac. Já se encontra nas melhores lojas do ramo. Color Mac facilitando a sua vida. Eu vou dar uma pausa aqui no Beira Hora e no próximo bloco vamos continuar contando a história do Rafa e mostrar como o esporte mudou a vida dele. E além disso, vamos conhecer a Bianca. Oito aninhos que fez um ato do bem. Já, já vamos conhecê-la, ok? Aqui no estúdio. Eu volto já. Gente, estou de volta aqui com o nosso programa. 11 horas, quase 17 minutos. 11 e 17. Algumas... No Whats, deixa eu ver o que tem aqui no Whats, da pergunta que nós fizemos agora há pouco. A Bruna é de Coroados. Ela disse o seguinte, não seria fácil, mas eu teria fé. Eu teria fé que eu iria ficar boa e que voltaria a andar. A Lilian está dizendo o seguinte, que ela entregaria nas mãos de Deus e dos médicos, mas também com muita fé. Muita gente falando de fé aqui, legal. Deixa eu ver mais, rapidinho. O Clemerson Mendes, eu acho que ele é amigo do Rafael, ele manda assim. Grande Rafael, muito orgulho de você sempre. Grato por ter tido contato contigo no handball. Olha só, então, Clemerson foi teu companheiro aí, Rafael, do handball. A Sueli Barbosa. Eu ficaria triste, já fiquei cinco dias sem andar por causa de um problema. Mas agora estou bem. Que bom, que bom, gente. O Clemerson é treinador, é isso? Olha a informação que eu recebo aqui, que ele foi técnico do Rafael. Então, ele é o treinador da equipe de handball. Que bacana, gente. Muito obrigado aí pela opinião de vocês. Bom, você sabe que nós estamos contando uma história de superação, né? A história de vida do Rafael, de 29 anos. Quando ele tinha 18, viu a sua vida mudar literalmente. Depois de um acidente de moto, ele recebeu a notícia que tinha ficado paraplégico. Mas ele não ficou conformado, não, com esse diagnóstico. E buscou ajuda para voltar a andar. E não é que deu certo? Olha só. Agora vamos te mostrar como o esporte foi fundamental nesta recuperação do Rafael. Veja só. Há oito anos que a bicicleta já é companheira inseparável do Rafael. E essa paixão por bicicleta começou que jeito? Paixão por bicicleta eu sempre tive, né? Desde criança. A maioria de nós todos temos, né? Mas sempre assisti provas de ciclismo, sempre tive curiosidade, gostava de ver as voltas na França, Itália, Espanha. E por meio de um amigo, que era meu aluno na época, ele me convidou para pedalar. A princípio, por causa de um problema de saúde, que eu não podia sofrer muito impacto, né? E a gente pensou nisso, assim, uma das coisas que poderia me ajudar naquele momento era a bicicleta. Quem acompanhou de perto toda a recuperação do Rafael, mal consegue acreditar em tudo o que aconteceu, né? Foi assim com você também, Leandro? Foi. Ele surpreendeu nós, né? Pelo que aconteceu, mas cada dia ele está como um ser humano muito dedicado, né? E cada dia ele surpreende mais, porque ele está se dedicando muito nos treinamentos. E não só nós ajudando ele na parte aqui do treinamento, mas se não fosse que ele fazer também na parte dele individual, ele não estaria onde ele está hoje, né? Então ele é um, vamos dizer, um aluno e hoje ele é um atleta assíduo. Ele está conseguindo alguns resultados individuais, até em algumas competições, porque ele pegou, ele sempre foi um ciclista, mas hoje ele é um ciclista competidor. E nós estamos ajudando cada dia nesse treinamento, com treinamento, alimentação e uma qualidade de vida também fora da academia. Milagre? Milagre? Para Rafael, a fé teve grande contribuição para que ele conseguisse dar os primeiros passos. Você acredita que a sua recuperação foi um milagre? Olha, eu acho que tem muita coisa envolvida. Fé é uma delas, e não só a minha. Eu sou da opinião de que não importa a distância. Se a pessoa estiver te mandando alguma coisa positiva, vai chegar. Então assim, fé foi minha? Não, de muita gente. Minha também. E também o esforço. Porque a fé sozinha, talvez me confortasse, mas não me deixasse na situação que eu estou hoje. Eu tenho que agradecer a todo mundo que me mandou coisas boas, que me desejam coisas boas até hoje. Eu ainda acordo com as mesmas dores do dia que eu acordei no hospital. E dói do mesmo jeito o dia todo. Dias dói mais, outros dias dói menos. O dia que dói muito e dá para eu ficar em casa, quieto eu fico em casa quieto. Mas o dia que dói menos e dá para eu subir na bicicleta e pedalar 100 quilômetros, eu pedalo 100 quilômetros. Reclamar da vida nunca fez parte das condutas do atleta, que deixa uma lição de perseverança. Todas as vezes eu falo, eu sempre falo isso, todas as vezes que alguém fala que a vida é dura, eu tenho vontade de perguntar, sua vida é dura comparada a quê? Se você me perguntar se eu sou um exemplo de superação ou se minha vida é difícil, eu vou te responder com essa pergunta. Depende. Comparado a quê? Comparado a rainha da Inglaterra, nossa vida realmente é muito dura. A gente tem uma vida bem dura comparada a dela. Será que a gente não está reclamando demais? E hoje essa é a minha condição. Eu sou da opinião de que a única coisa que prevalece na vida da gente é a mudança. E tudo muda. Um dia essa dor vai mudar. Eu não sei se ela vai sumir, se ela vai virar uma dor menor ou se ela vai virar uma dor maior. Mas assim ela não vai ficar para sempre. Você é um campeão, Rafael. Você é um campeão, cara. Que coisa boa, viu? Quero te aplaudir. É, Ronan, pode aplaudir esse menino. Fantástico. E ele tirou, levou na boa, né? Deu uma resposta muito linda. Quando perguntaram, né? Você perguntaram para ele, a vida é dura? Porque tem gente que reclama de tudo. O cara está com um negocinho aqui na unha, está reclamando da vida. Então, na realidade, não. Você viu que ele é diferente. Diferente. Ele falou, não, a vida é dura comparado ao quê? Ao quê? Precisa saber. A vida é dura. Às vezes a vida é dura porque a gente é mole. Tem isso também, né? Então, olha só que resposta que ele deu. A vida é dura, mas comparada ao quê? Isso que é importante você fazer essa comparação. É como ele falou lá da rainha da Inglaterra. Eu estou com certeza, né? De levar a vida dela não é a vida que nós levamos. É verdade. Que superação, Rafael. Que superação. Muito obrigado. Sei que a sua história pode ter ajudado. Muita gente que, de repente, está aí em casa, vendo o programa e que vai falar o quê? Ora, não, gente. Se é assim, eu vou para a luta. Se é assim, eu vou para a luta. E tem que lutar mesmo. Tem que lutar mesmo. E você? Quer economizar quando vai as compras? Então, aproveite, gente. As ofertas imbatíveis e exclusivas do Clube Fato. O melhor clube de descontos. Tem preço baixo em todos os setores da loja. É assim, ó. Você enche o carrinho e faz economia para valer. Olha só como tudo fica mais barato com o Clube Fato. O Clube Fato está fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. Descontos exclusivos em todos os setores. É desconto Clube Fato direto no cupom. Filé de Sassami, Copacol 1,6,98. Bisteca Suína, 7,98 quilo. Costela, 8,98 quilo. Calabresa Frimeza, no Clube Fato, 10,98 quilo. Sabão em pó assim, 1 quilo, 3,99. A cada 50 reais, concorra a 4 carros. Mufato, faz bem feito. Baixe agora mesmo o aplicativo do Mufato, cadastre-se no Clube Fato e aproveite, gente. São centenas de ofertas exclusivas para você. Mufato, faz bem feito. Bom, e depois de acompanhar uma campanha que nós estamos fazendo aqui nesse mês de novembro, no SBT Interior, uma garotinha linda, linda, tem 8 anos, 8 anos de idade, decidiu fazer a diferença na vida de pacientes com câncer por meio da doação do próprio cabelo. É essa história que o cinegrafista Júlio Armazarin e a nossa repórter Viviane Santos foi conferir. Vamos ver. Eu costumo dizer que no programa Bem na Hora, a gente tem sempre uma missão especial. E hoje não é diferente. Nós vamos nos encontrar neste salão de beleza com uma menina de 8 anos de idade, chamada Bianca. Ela decidiu cortar o cabelo para doar para o Instituto Fios da Esperança de São José do Rio Preto. A iniciativa faz parte de uma campanha que o SBT Interior apoia, que vai ajudar pacientes com câncer. Vamos lá conferir? Olha, ela já está aqui esperando a gente. Tudo bem, Bianca? Viviane, tudo bem? Você é a mãe. Bianca, o que passou pela sua cabeça? Por que você decidiu doar o seu cabelo? Porque eu queria ajudar várias crianças que têm câncer. Ah, é? E aí, faz tempo que você estava com isso na cabeça? Ou foi de um dia para o outro? Foi desde a semana passada. É? Que eu assisti o Bem na Hora, aí ele falou sobre isso. Gina, o que você sentiu quando a sua filha falou de doar o cabelo? Ela disse que você ficou emocionada. Olha, eu confesso que quando meu marido falou assim, Gina, a Bianca quer cortar o cabelo, eu falei, o quê? Eu não acredito. Por quê? Ela quer cortar para doar o cabelinho para as crianças que têm câncer. Eu falei, ah, eu não acredito. Aí eu fiquei emocionada. Então, eu acho que ela está assim de parabéns pela atitude dela. E você acha que ela vai ficar bonita de cabelo? Ah, sempre. De cabelo comprido, de cabelo curto, linda. Sempre. A todo momento, um olhar de tranquilidade de quem está disposta a ajudar o próximo. Bom, gente, o corte já foi feito do jeitinho que ela pediu, né? Modelo moderno e ficou bem bonito, né? Ficou linda, ficou linda. Ela ficou linda, mas não vai sair assim, né? Ainda vai secar o cabelo, vai deixar ela bem bonita mesmo. Bem linda. Ela merece, né? Você já tinha, aqui no salão, cortado um cabelo com esse mesmo propósito? Já. Nós recebemos bastante pessoas que querem, né? Só que assim, criança é a segunda. É a segunda. Uma já veio, sim. Mas a criança é a segunda vez. O que você acha desse gesto? Ah, eu fico muito emocionada, né? Porque é um mundo tão cheio de atrocidades, coisas ruins, né? De repente, uma criança de oito anos parar, ter a consciência, né? De fazer o bem, né? De ajudar outra criança ou outra pessoa. É fabuloso, né? É fantástico. Bianca, de cabelo escovado, de cabelo também chapado, né? Seja sincera com a tia. Você gostou mesmo? Sim. Ficou bonito? Muito. Você imaginou que ficaria desse jeito? Sim. Ficou do jeitinho que você queria? Ficou. Legal, gente. Eu tô aqui com você, Bianca. Dá um beijinho aqui no tio Hernandes. Tudo bem? Senta aqui. E aí, meu amor? Como é que você resolveu? Por que você falou pra mamãe? Falou assim pra mamãe, pra Gina. Ora, mamãe, eu quero doar o meu cabelo. Por quê? Porque eu vi o programa e eu gostei muito pra ajudar as crianças que têm câncer. Tá. Então você resolveu e acabou fazendo o corte. Você tá me trazendo o cabelo aí? É. Olha aqui, gente. Que bacana. Então eu faço questão. Você vai colocar dentro dessa pasta pra mim, tá bom? Tá. Legal? Coloca aí. Ô, Ronan, vamos aplaudir aqui a Bianca, Ronan. Vamos aplaudir a Bianca. Quero aplaudir a Bianca. Ah, aplaudir também a Juliana Silvestre, a cabeleireira. Juliana, beijão. Muito obrigado, viu, por estar junto com a gente. E quero dar um abraço aqui no final, no Manezão, do Planeta Rádio Alarme. Tá sempre vendo a gente. Querida, muito obrigado pela sua iniciativa. Que bom. Tenho certeza que você vai servir de exemplos pra muitas pessoas, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Você ficou linda, viu? Linda. Linda com o cabelo longo e linda com o cabelo curto. Olha só. Obrigada. Pegou a beleza toda pra você? Sim. Que coisa boa. Deixa eu dar um abraço aqui ao papai e ao Claudinei. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado a Gina e a Júlia, que é a sua irmãzinha. Você gosta da Júlia? Sim. Demais? Sim. Ah, mas a Júlia é um amor, né? Que bom. Então vamos terminar o programa juntos? Vou terminar sentado aqui. Gente, tô indo embora. Fica agora com o momento amor e cuidado. Depois você fica bem informado com o SBT Interior, a primeira edição. E depois a Miriam vem com um programa lindo pra você, que é o SBT e você. Muito obrigado a todos. Dá um tchauzinho pra câmera. Eu e você lá. Tchau, gente. Bom dia. Tchau, tchau. 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 Tchau.